Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast, dessa vez estou com mais um convidado especial, Evandro, ele vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho também de como ele desenvolveu essa habilidade, que é muito legal, eu tenho certeza que todo mundo brinca um pouco disso no dia a dia, obrigado Evandro por ter vindo aqui, ter aceitado esse convite, e se apresenta um pouquinho para a galera, quem é Evandro? Bom, olá, meu nome é Evandro Justino, eu sou fotógrafo, tenho 26 anos, estou atuando na área, tem 2 anos mais ou menos, e estou em busca do espaço no mercado. E você, como que você caiu nessa área assim? Você vem de onde, você trabalha com o que? Cara, para falar a verdade assim, eu trabalho com gerenciamento de estoque de uma eletrônica, e eu estudava sistemas de informação, uma coisa a ver com a outra, então eu não me encontrava em nenhuma das duas áreas, e aí no segundo, no terceiro ano de sistemas de informação, eu resolvi largar. Falei, não, não consigo me encontrar aqui, continuei meu trabalho com gestão de estoque numa eletrônica onde eu trabalho, e aí eu, nesse limbo assim, eu ficava, meu, o que que eu gosto de fazer e tal? E aí através de um voluntariado na igreja, eu reparei que eu gostava de fazer fotos e tudo mais, eu já tinha um dom de fazer, não um dom, mas eu gostava de fazer fotografias quando eu saía, então eu percebi que era uma coisa que poderia me satisfazer, e também me dava um retorno financeiro, né? Aí a partir do momento que começaram a oferecer dinheiro pelo meu trabalho, eu falei, hum, uma área interessante, né? Sim. E aí, a partir daí eu comecei a fazer retratos, a fazer fotos de ambientes, vários tipos de fotografia, e eu tô me descobrindo na área. É até uma pergunta que muita gente se faz em relação à fotografia, você acha que é mais a habilidade ou a pessoa precisa realmente ter uma certa predisposição? Olha, acho que junta uma coisa com a outra, se a pessoa já tem a predisposição, eu acho que é bem legal, já é um passo a mais, só que a habilidade que vai se desenvolvendo com a fotografia, ela vai crescendo, né? Através de um estudo, tem muita gente que acha que é só apertar um botão, mas não é, né? Sim. Então, essa parte teórica e essa parte prática, ela também é muito legal. Então, é uma coisa que une uma com a outra, né? E pra você, eu encontro isso muito assim, por exemplo, empreendedor que cozinha, que faz doces, tudo. Como a pessoa consegue, no seu caso, como você conseguiu ganhar confiança de desenvolver essa habilidade e falar assim, não, eu tô pronto pra vender, eu tô pronto pra ser remunerado por isso, cobrar das pessoas e também lidar com essa cobrança que elas vão ter em cima de você, né? Sim, então, no meio da fotografia, eu não sei como que é, por exemplo, na gastronomia, em outros meios, mas no meio da fotografia, no meu começo, assim, bem no começo mesmo, eu tive que oferecer muito trabalho, assim, pra me apresentar mesmo, né? Eu oferecia trabalhos gratuitos, ensaios que falavam assim, ó, vamos ali, eu tô começando na fotografia, então, tipo assim, é um ensaio, um presente meu pra vocês, então, nesse meio tempo eu fui conseguindo treinar minhas habilidades de dirigir modelo, de dirigir, de fazer essa direção de pessoas e tudo mais, mas eu também conseguia criar o meu portfólio pra eu começar a me apresentar pras outras pessoas, né? Então, nesse começo, ou era muito trabalho, assim, com, que não tinha custo nenhum, ou então eu falava assim, ó, se você acha que esse trabalho aqui merece algum valor, né, eu aceito, né? Mas foi muito difícil esse começo de ter vários trabalhos, assim, que eu não cobrava nada, porque eu precisava me colocar no mercado, eu precisava me conhecer também, saber o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Sim, na verdade, é, você tava tendo uma experiência ali, né, até um pouco de marketing também, né, que você ia pegar as fotos depois e usar de portfólio, né, e acho que a pessoa também que tá começando tem que se desprender um pouco do ego, né? Sim, e realmente, é muito difícil você falar, putz, eu vou fazer um negócio aqui porque, mas eu não vou ganhar nada em cima disso, realmente, você não vai ganhar nada em muitos momentos, mas, é, você precisa se inserir no mercado, porque tem muita gente boa e que faz, é, faz aquilo que você faz, então, você precisa se colocar ali, né, não é, não é uma coisa simples de, não é um mercado simples, apesar de, assim, ter muita gente boa, e, eu, pelo menos, eu conheci muita gente que é vazia de vaidade, assim, nesse mercado, é, tem muita gente que me ajuda, tem muita gente que, que me coloca lá, me ajuda a se colocar, mas, realmente, se você não tiver esse primeiro passo de falar, não, é, eu preciso vir daqui de baixo e tudo mais, eu acho que você vai ter um pouco de dificuldades aí. Legal, uma boa dica pra galera, eu também, quando eu comecei a escrever, ah, eu escrevia, assim, eu recebia, mas, eu recebia um valor muito abaixo, cheguei a ser 50 centavos por um texto, mas, aí, o cara me pedia um monte de texto, eu fazia e, com isso, eu fui ganhando habilidade também, a gente vai se desenvolvendo, né, com esses testes. Exatamente, e eu não sei como que é na sua área, mas, por exemplo, na fotografia, a gente tem o custo da câmera, às vezes, você tem o custo do deslocamento, às vezes, você tem, por exemplo, você ficou 3, 4 horas ali no ensaio, você precisa ter uma alimentação nesse meio tempo, então, é, é muita, tem muitos momentos que você investe, é, você sai do seu próprio bolso e você fala, não, vai valer a pena ali na frente, e, realmente, são coisas que valem a pena, né? Sim, é, porque você investiu aquilo lá, mas você vai ter aquele portfólio pra, pra usar de exemplo, várias vezes, né? Sim, sim, é, tem, assim, os meus primeiros ensaios, é que eu consigo ainda ver uma evolução também, né, mas os meus primeiros ensaios, eles também estão lá, servindo de portfólio e tudo mais, eu, eu aproveito bastante a cada ensaio, né, pra gente, pra, pra eu conseguir me colocar ali, é, como evolução e tudo mais, então, eu acho que, eu acho que vale a pena, acho que vale a pena, não é um caso perdido, assim, ah, eu fiz aqui, as fotos foram pro cliente, acabou, não, é, são fotos que eu consigo tratar ainda, tipo, mesmo depois de dois anos, eu consigo voltar naquelas fotos e treinar as minhas edições, treinar, vale, vale pra muita coisa, vale pra muita coisa. Sim, é, e quanto tempo que você levou pra, pra desenvolver essa habilidade, você percebeu que você tinha futuro ali, falou, não, agora eu preciso aprender a mexer na câmera, eu preciso aprender a ter noção de direção, preciso aprender a fazer a edição, porque também é bastante coisa, se for ver, né. Sim, é bastante coisa. É, entre o, o período de comprar a câmera e começar a dominar a câmera mesmo, acho que foi meio que de seis meses, mais ou menos, assim, eu já, eu já tava me sentindo confiante com o equipamento que eu tinha, né, porque, por mais que, assim, ah, você tem uma câmera da Canon, da Nikon, demora, assim, pra você, mesmo de uma câmera pra outra, que seja da mesma marca, mas pro meu equipamento ali, eu consegui dominar o que eu fazia, era em torno de seis meses, e, assim, direção de modelo, fazer produção, por exemplo, fazer fotos de produtos, é, eu acho que é uma habilidade que você vai conseguindo durante o tempo, assim, de ter mais ideias, de, de conseguir criar, então, é uma coisa que ainda tá em desenvolvimento, mas dentro de um ano, mais ou menos, assim, eu consegui também me sentir mais confiante pra fazer, é, por exemplo, uma direção de modelo, né, que, tipo, você trabalha com pessoas também, e não é fácil, né. É, difícil. Então, dentro desse período, eu acredito que eu fui conhecendo vários tipos de pessoas, e, e vou sabendo lidar com, com esses tipos de pessoas. Muita paciência também, né, ali, de ficar explicando tudo. É, e agora falando da questão de, de clientes de marketing, assim, hoje você trabalha muito a questão do boca a boca, ou você já faz outras coisas pra atrair clientes? Então, eu, geralmente, é, eu trabalho nessa questão do boca a boca, é, tanto que a maior parte dos meus clientes são indicações de outros clientes também, mas é até um projeto que eu, eu preciso colocar em prática, não, não consegui fazer isso recentemente, mas eu preciso colocar o meu nome, é, em marketing, pra fazer, é, pra fazer várias, até vários meios, assim, de chegar clientes até mim. Sim. E, e, mas até então é só boca a boca, meu portfólio tá lá no Instagram, no meu Instagram, o meu Instagram também serve de portfólio pra mim, e... Sua principal ferramenta hoje de... Minha principal ferramenta hoje de divulgação é o Instagram. Aham, qual que é o Instagram, pera, galera? É, arroba evandrojustinofotografia. Legal. Então, aí lá você, então já, até entrando agora um pouquinho de Instagram, então você, como que você faz, se alimenta diariamente, ou você só posta quando tem, quando tem trabalhos novos, você tem alguma estratégia, assim? Eu tô tentando intercalar, eu tô tentando intercalar, assim, que geralmente quando eu tenho bastante, é, como eu marco a maior parte dos meus trabalhos no período da noite, então eu tento alimentar durante o dia a rede social, e aquilo ali também acaba sendo um atrativo pras pessoas que estão assistindo, né? Então, é, a audiência vê aquilo e fala, putz, que interessante, então o trabalho dele deve ser legal. E aí eu vou tentando colocar, às vezes eu coloco uns trabalhos antigos, por exemplo, no story, no próprio feed mesmo, também dá pra fazer isso, mas eu tô tentando criar mais frequência nisso, pra ficar mais evidente ali pra audiência do Instagram. E dentro do, da fotografia, ela é bem ampla, assim, como você se encontrou em relação ao que você gostava mais de fazer? Foi uma coisa que veio naturalmente, putz, eu gosto mais de paisagem, eu gosto mais de pessoas, eu gosto mais de produtos, como que é essa coisa, assim? Então, o meu filtro hoje, ele vai muito por aquilo que me dá um retorno financeiro, né? Mas, por exemplo, eu sei das coisas que eu não quero fazer. Certo. Então, por exemplo, é, óbvio que se eu precisar fazer, eu faço, mas uma coisa que eu acho que é bem cansativa, além do normal, é ensaio, é, é, fazer aniversário infantil, é uma coisa bem cansativa, é, fazer fotos de automóvel também é uma coisa bem cansativa, porque, é, realmente, é bem, é bem trabalhoso. Então, hoje, eu me encontrei fazendo retratos, fazendo fotografia de show também, apesar de não tá, não tá em evidência hoje por conta da pandemia, mas fazer fotografia de show é uma coisa que eu, eu me sinto muito bem, apesar de ficar bem cansado, né, no, depois de uma jornada, mas é algo que me atrai também, e, é, acredito que seja isso, né? Eu gosto de fotografar pessoas, eu gosto de, de ter reações, de ter, de captar momentos importantes, então... Isso você foi descobrindo com o tempo mesmo? Com o tempo. Eu vou fazendo, por exemplo, ah, eu tô fazendo um ensaio fotográfico aqui de um casal. Aí, conforme eu vou conseguindo essa habilidade de fazer o casal se soltar, fazer, criar um ambiente pra eles, eu vejo e falo, caramba, isso é muito legal de se fazer, né? Entendi. Que não é só o ensaio, né? A gente precisa conhecer os modelos antes, a gente precisa ver do que que eles gostam. Eu gosto muito de colocar música durante os ensaios, Então, é, nesse, esse trabalho todo, até chegar no momento do ensaio, né, essa pré-produção que a gente ama, é, é uma coisa que me deixa muito satisfeito também, né, então, é, tanto essa pré-produção e a produção do ensaio, o que mais me deixa feliz, assim, de fazer é foto de, de pessoas, né, retratos, foto de gestante, foto infantil, foto infantil é bem legal de fazer também. Bacana. E em relação a aspirações, metas, o que que você imagina pra, pra você daqui três, cinco, ou até dez anos, vamos colocar assim, dentro desse campo? Então, eu pretendo continuar, né, me aperfeiçoando em retratos, mas eu tento também me encontrar em outras áreas, porque eu sei que só retrato, fazer só, é, fotografia de gestante, de casal, eu acho que não vai ser o suficiente pra mim. Então, eu pretendo me aperfeiçoar, é, em outras, em outros ramos da fotografia, e pretendo continuar, é, hoje eu tenho o meu estúdio, eu pretendo fazer com que ele cresça também, não só em, em tamanho, em espaço, mas eu pretendo que ele cresça também em visibilidade, em ser referência, pelo menos, na minha região. Eu acredito que é uma meta que daqui dois, três anos, é, é uma meta possível. Entendi, bacana. E, agora entrando na questão de, de fotos mesmo, tá, até pro pessoal que tá assistindo, que gosta, que quer também, é, como começar a fotografar, onde, por onde a pessoa começa, ela começa tirando foto de várias coisas, uma coisa, uma dúvida que eu já vi, né, ela sai testando tirar foto de tudo, mas aí ela tem medo, às vezes, de criar alguns vícios, algumas coisas, ou ela já começa estudando e depois aplica. Sim, então, eu, é, por mais que muita gente ache que, ah, você precisa de uma câmera, tá, pra começar, eu acho que não, não precisa. Então, você, hoje, acredito que a maior parte das pessoas tem um smartphone que tem uma câmera, e não precisa ser um iPhone, né, tipo, qualquer câmera, ela vai fazer isso, pra você começar, pelo menos, e você vai conseguir testar ângulos, vai conseguir testar composição fotográfica. Eu tinha bastante vício de fazer, por exemplo, uma composição muito feia. Eu tinha uma pessoa aqui, e o resto da imagem não tinha nada, pra ser mostrado, então, assim, eu, era uma coisa que eu fazia muito e não percebia, até que veio alguém, me deu um toque, falou, ó, você tem a modelo aqui, e você tem o resto da paisagem, então, você precisa colocar mais coisas aqui. O que que essa imagem quer dizer? É, óbvio que é uma coisa muito pessoal, quando você tira uma foto, e aquele sentimento da foto, ele vai te trazer uma coisa que nem sempre é aquilo que outra pessoa vai ter. Mas, geralmente, há uma unanimidade, assim, de você passar esse sentimento através da foto, não precisar explicar. Então, são coisas que, apesar de serem bem pequenas, você consegue mudar. Esse exemplo de composição fotográfica é um, aí, às vezes, você tem um lugar que não é muito bom, e, por exemplo, eu tenho os meus lugares favoritos de fazer fotos, e, geralmente, eu tô sempre neles, né, quando eu faço ensaios externos, assim. Mas, é bom você explorar outras coisas também, e é coisa que eu acho que você consegue fazer com o celular só. Então, você consegue ir testando. Se você começa por hobby, como eu comecei, você consegue montar isso na sua cabeça, você consegue fazer com que aquela foto que você vai fazer no seu celular, ela passe um sentimento, pelo menos pra você, né, como é um hobby seu, é uma coisa que tem que partir dali de você mesmo. Mas são coisas bem pequenas, assim, que eu acredito que você consegue testar ali no dia-a-dia, uma foto na janela, você olha, às vezes, uma paisagem, você fala, hum, que legal. Aí, aproveitar que a gente tá no meio de uma pandemia, e o ideal é a gente ficar o máximo de tempo em casa, então, a gente consegue fazer várias fotos do mesmo lugar onde a gente tá, e ver onde que a gente consegue melhorar. Ela tá um pouquinho torta aqui, no sentido anti-horário. Então, a gente consegue mudar a próxima foto. Entendi. É verdade, até já vi, muitas fotos de casa, assim, tem umas que ficam muito legais, né? Foto da sala, do quarto, às vezes até umas, assim, meio nada a ver, que você olha e fala, caramba, você fala muito louco, né? Foto da bajur, umas coisas assim. É, então, é tudo uma área de criatividade, né? Dentro de casa, eu fiquei muito em casa no começo da pandemia, no ano passado. E eu conseguia variar muito as minhas fotos no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu pegava a minha câmera e eu ia pro meu quarto, aí eu via onde a luz tava batendo. Eu falava, hum, a luz tá batendo aqui, então eu vou me posicionar aqui. Aí eu conseguia fazer uma foto aqui, aí dava 20 minutos, a luz já tava em outro lugar já. Então, eu falava, então, se eu continuar aqui e a câmera continuar onde ela estava, vai ser outra foto já, porque já teve uma movimentação da luz e nessa percepção, a gente consegue ver que não, nem toda, na verdade, nenhuma foto vai sair igual, né? Uma da outra. Então, nesse estudo de luz, onde eu tô aqui e aí a luz tá batendo daqui, aí daqui 20 minutos a luz já tá aqui, a percepção de foto já vai ser outra. Então, nesses períodos que eu fiquei em casa, eu comecei a perceber, hum, se a luz bate aqui em mim, ela vem, ela reflete na câmera de um jeito. Se ela vem daqui, ela já reflete em mim de outro jeito. Então, são coisas que dá pra se explorar e dá pra se explorar muito bem, muito bem. Bacana, boas dicas. E então, começar com o celular mesmo, botar as caras ali, testando em casa, testando no dia a dia, pra ir pegando o jeito, né? E depois que ela fala, beleza, agora eu quero brincar um pouquinho mais, assim, tem algum equipamento que você indica, câmeras que você indique, programas de edição que você acha legal pra pessoa começar a mexer, que às vezes, não sei se existe mais simples ou é sempre a mesma. Enfim, você que é especialista. Então, eu comecei, quando eu saí da câmera, do celular pra câmera, eu peguei uma câmera da Canon e ela vinha já com a lente do kit. Então, por mais que muita gente fale, nossa, essa lente, ela é, não dá pra se fazer nada com ela, mas é um equipamento que você consegue extrair muita coisa e nesse período que você tá tentando extrair, que é a lente 18-55, você consegue se superar em alguma adversidade. Por exemplo, ela é uma lente muito escura. Então, por exemplo, se eu quero que entre mais luz, como que eu vou fazer pra chegar mais luz nessa, no modelo? Então, era, eu conseguia tirar tudo dali. Então, já que a câmera e a lente, ela não estão sendo suficientes, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou iluminar melhor aqui. Então, eu vou iluminar melhor desse sentido. Ou, eu vou mudar alguma configuração na câmera pra que tenha mais luz ou pra que a foto esteja do jeito que eu quero. do celular pra câmera, a gente sente uma diferença muito grande porque o controle de luz ele é menor na câmera. A gente não consegue fazer com que chegue tanta luz como ela chega no celular, mas a partir disso a gente tem que encontrar maneiras de que a foto saia boa do mesmo jeito que saia no celular. Então, por exemplo, a câmera e a lente que já vem com o kit, eu acredito que já sejam suficientes. Aí, a partir disso, você falou, putz, não tenho mais pra onde sair daqui. Aí sim, você compra uma lente 50mm que é boa pra retrato e é boa pra foto de paisagem. Você compra uma lente 35mm que serve pra retratos também. Então, assim, a minha dica, a dica que eu dou é, extraia o máximo que você conseguir do seu equipamento, não se prenda a isso, porque se você falar, putz, tô há 3 meses já com essa câmera aqui e não consegui fazer nada com ela, vou comprar outra. Na outra câmera você vai ver o mesmo tipo de dificuldade e vai ficar nesse ciclo. Nunca vai ser suficiente pra você. Sim. Então, o ideal é você saber tirar essas adversidades com o equipamento que você tem e a partir disso você fala, bom, beleza, agora eu tô pronto pro próximo passo. Eu tô até comparando, assim, com o carro, né, porque às vezes a pessoa, ela começa dirigindo um carro automático, né, e assim, ela acaba viciando no carro automático, já várias coisas. Aí, igual quando eu peguei o Opala, fui dirigir o Opala, totalmente diferente na direção dele. Exatamente. Duro pra caramba, enorme, aí se a pessoa às vezes não tem essa habilidade com o diferente, ela vai enfrentar desafios que pra ela são totalmente novos, né, e às vezes não vai sair tão bem. Você falou do Opala, eu lembrei de, dentro da fotografia, a gente trabalhar com uma câmera DSLR e voltar pra uma câmera analógica. A sensação, ela é muito diferente também, então você olha, você fala, meu, eu não sei tirar foto com isso daqui. É a mesma sensação, você tá com um Virtus, você vai pro Opala, você fala, nossa, que coisa diferente, né. Então, dá pra se extrair o mesmo, a mesma coisa que você faz com o Virtus, você consegue fazer com o Opala. Então, são coisas que elas andam juntas, né. Então, se você não tiver a prática ali e saber manusear 100% o equipamento que você tem, tanto pra evoluir como pra regredir de um equipamento, você não vai saber fazer o básico. Sim, verdade. E questão de edição, você indica a pessoa já começar a editar, brincar, qual o programa? Eu acho legal você trabalhar com edição, mas, por exemplo, eu venho de uma geração que usa muito filtro em fotos e é uma coisa que eu não gosto porque, por exemplo, você só aplicou um filtro ali naquela foto e não sabe como chegou até lá. Então, o ideal, eu uso desde sempre o Lightroom e ele me ajuda bastante nessa questão de filtros, mas eu também sei qual o caminho fazer pra chegar que aquele filtro chegou. Então, o Lightroom ele é bem legal, ele é muito didático, pelo menos foi pra mim, mas tem outro equipamento que é, tem outro aplicativo que é da Google que chama Snapseed, eu também gostava muito dele porque ele tinha muita ferramenta dentro e eu conseguia entender cada ferramenta, mas esses dois aí pra mim, pra questão mobile, assim, acho que são os melhores mesmo. E hoje em dia você edita com o Lightroom ainda? Eu continuo com o Lightroom, o Lightroom eu uso no iPad, eu edito tudo no meu iPad e assim, o celular ele é muito limitado, porque como eu tiro foto em alta qualidade, em alta definição, a tela do celular ela limita muito, então ela não dá a mesma impressão de que, por exemplo, já na tela do iPad eu já tenho uma foto totalmente diferente, ela é uma foto mais, melhor definida, ela é melhor iluminada, então assim, como eu fiz essa, eu tava meio que andando numa escada, então eu comecei não editando nada, aí eu editava no Lightroom no celular, agora eu já tô com o iPad e eu consigo entender até o que que fez eu chegar naquele resultado, então são coisas que vai se progredindo, vai progredindo tanto a sua fotografia como o seu conhecimento da ferramenta, então eu acho que é mais simples você começar entendendo o que que vai fazer aqui, ah, eu vou mexer na composição, aí se eu aumento ela fica mais clara, se eu diminuo ela vai ficar mais escura, hum, beleza, ah, o contraste, o que que o contraste faz, então, é, acho que é o caminho mais seguro assim pra você entender, é óbvio, é, existem muitas pessoas que lecionam esses, essas aplicações e tudo mais, mas, a maneira mais fácil assim de você chegar a entender é você mexer aquele botão e falar, o que que esse botão faz? E testando mesmo. E testando. até às vezes ela encontra o estilo que ela gosta, né, que às vezes a pessoa gosta de uma cor mais, né, gosta de uma foto mais escura, ter esse padrão às vezes, né, é, assim, eu gosto muito de fotos mais escuras, mas assim, eu geralmente eu penso já na foto escura na hora de clicar e eu faço o ajuste lá na hora, mas assim, realmente, é, você consegue manipular a foto de várias formas se você souber fazer, se você souber o que você está fazendo. Então, eu acho isso muito legal, né, pelo menos é uma coisa que me atrai. Sim. Em relação a aprendizado, você chegou a fazer alguns cursos, você indica alguns que a pessoa possa fazer ou então há pessoas que sejam muito boas para ela seguir, para ir pegando esse lado mais técnico também de composição, etc. Então, é, eu cheguei a fazer vários cursos presenciais de fotografia, concluí dois, que eram os que mais me ajudaram ali a entender o processo de fotografia e é um básico e um avançado de fotografia, mas, assim, para a galera que está começando agora, tem muito conteúdo na internet, muito, eu não sei de outras áreas, mas a fotografia, eu consigo achar muita coisa no YouTube, talvez, assim, você vai ter que penar um pouco por conta de muito dos conteúdos serem em inglês, mas, por exemplo, eu consigo desenrolar o inglês bem, pelo menos com a legenda lá, eu entendo perfeitamente, uma legenda em inglês, então, são coisas que eu consigo suprir a minha falta de conteúdo tendo conteúdo na internet, mas, o ideal para você se encontrar nesses momentos é assim, o que eu gosto de ver, eu não gosto de nada, então, eu vou seguir um fotógrafo aqui que faz fotos de paisagem, outro que faz umas fotos de retrato, e é assim, você vai conseguindo filtrar, esse daqui já não é um cara que eu gosto tanto, então, paro de seguir ele, para que, por exemplo, na minha timeline hoje do Instagram, aparece muito conteúdo de fotógrafo, e são fotógrafos que eu olho e falo, caramba, eu quero chegar numa foto dessa. E te inspira, né? Sim, inspira bastante, e não só o Instagram, por exemplo, eu sempre uso os meus, quando eu vou fazer os meus ensaios, eu coloco como, eu coloco uma pasta no Pinterest, e eu mostro as referências para modelo, e falo, ó, a gente vai tentar chegar nesse resultado aqui, tanto de pose como de iluminação, você acha que dá, né? Você acha que você consegue fazer isso daqui? Ah, essa pessoa fala, não sei, eu falo, não, eu acho que dá sim, é uma coisa até que você consegue trazer o cliente para você, então, dentro da, dentro do Pinterest tem muita referência, legal, tanto de fotógrafo como de, de marcas, né? As marcas também se expõem bastante lá, mas em fotógrafos, se perguntam de fotógrafos que eu indicaria, é, Cezinha, é um fotógrafo brasileiro, ele já está há bastante tempo na caminhada, ele fotografou NX Zero por vários anos, fotografou Chorão, fez várias fotos de retratos e fotos de banda, né? Que são coisas que eu curto bastante, tem um Instagram de um fotógrafo, ele é americano, chama Jeremy Cowart, e eu acho as fotos dele incríveis, pelo fato dele conseguir extrair tudo na iluminação, então, por exemplo, a foto que eu acho que eu conseguiria chegar com bastante manipulação, ele já chegou com iluminação, então, é uma coisa que, assim, além de me trazer uma inspiração para falar, não, eu vou tentar chegar nesse, nas cores que ele consegue misturar, é, são coisas que ele consegue fazer só no clique, então, é, tem bastante, você seguindo esses, você vai conseguir entender mais ou menos a linha de raciocínio ali que você vai querer, e, e tem vários outros, no Brasil tem muita gente boa em fotografia, é, existem muitos perfis bons para seguir, que são de fotos, é, profissionais, tem muito perfil bom de fotos amadoras também, que eu olho e falo, caramba, que legal, então, é, dá para, o Instagram é um mundo muito grande hoje, né, para a gente pegar de referência. Dá para se rodear bastante essa galera, né, e agora eu fiquei até com uma dúvida aqui, né, o que você acha que separa um fotógrafo que está iniciando, de um desses, assim, é, que realmente inspira, seria, seria o equipamento que eles têm que é mais avançado e consegue fazer umas coisas diferentes, seria uma edição mais avançada, ou seria o olhar, a experiência, que ele consegue encontrar fotos muito loucas, que às vezes o iniciante não consegue enxergar, o que você acha que faz a diferença de um grande fotógrafo para um, para um mediano? Hoje eu percebo que, assim, o equipamento faz muito pouca diferença, tanto que, é, eu já vi bastidores de fotógrafos famosos que fizeram a foto ali, o clique com o celular, então, por exemplo, é, a direção, é, do modelo é importante, você fazer a pessoa se sentir à vontade, então, esse é um ponto, aí, a maneira com que a pessoa vai posicionar o frame, é outro ponto, então, eu acho que o que diferencia mesmo, hoje, além de, sei lá, ter o contato, né, eles têm bastante contatos, então, ele acaba sendo uma pessoa conhecida, e logo ele vai se tornar uma referência, mas além disso, eu acho que é todo o conhecimento, toda a experiência que a pessoa teve, é, tem um fotógrafo muito famoso que eu sigo, ele chama Thiago Bruno, e ele mostra nas suas fotos que, assim, é, não é o equipamento, não é, não é, esse resultado aqui que eu cheguei, não dependeu dessa câmera aqui, ser full frame, ou, não, ele chega no resultado conforme aquilo que ele tem na mão, e aí, assim, é, se você colocar uma foto do lado da outra, fala assim, ah, qual que é de celular, qual que é de câmera, você não consegue saber, então, assim, é, além de ser, é, uma pessoa que conhece bastante do, do assunto, ele é uma pessoa que sabe extrair o máximo daquilo que ele faz, então, por exemplo, é, você ter fotos bonitas, você, acho que a maior parte dos fotógrafos conseguem ter, mas como que ele chegou naquele resultado, como que, é, será que aquela pessoa conseguiria dar uma mentoria de como aquela foto foi, foi feita, então, pessoas que conseguem passar pra você aquilo que, que ela, que ela fez, eu acho que elas se, elas se destacam mais. Entendi, então, realmente, aquele negócio de, ah, ele só tirou a foto bonita porque tem uma super máquina, tudo isso aí é desculpinha, porque, é, o cara é bom mesmo, né, é, desculpa, esse, eu falei do Cezinha, que é uma das referências pra mim, é, você olha os stories dele e a maior parte do conteúdo dele é do celular, então, assim, é, por muito tempo eu achava, meu, o cara, ele deve fazer de uma câmera e, ele extrai pra, pro computador ou pro celular e lá ele edita, não, ele mostra que a foto foi feita do celular, ele pega o programa de edição lá e fala, ó, essa foto, ela tá vindo do celular, que lá no programa mostra, né, então, é, eu olhava e falava, não, não é possível, e isso, assim, foto da casa dele com o celular, por exemplo, ele tá fotografando esse microfone, é, ele, ele não usa a iluminação que a gente costuma usar, é, ele vem de iluminação natural e faz uma foto que você olha desse microfone e fala, caramba, aqui, como que ele chegou nesse resultado? Sim. E aí, em algumas das fotos ele mostra os bastidores, você fala, não, realmente é um olhar diferenciado, mas assim, não é aquele olhar que, tipo assim, ah, eu tô passando, aí eu vi que o microfone tava numa posição legal, não, ele pensa, por exemplo, a luz que vem da janela dele, ela, ele espera, por exemplo, sei lá, 10 e meia, a luz vai tá perfeita pra ele tirar essa foto aqui do microfone nessa posição. Caraca. Então, assim, é uma coisa que ele vem pensando e tal, e ele mostra esses bastidores e fala, não adianta eu tirar, sei lá, a foto 8 e meia da manhã se a luz não vai tá perfeita aqui no microfone, ela vai tá um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá. Uma sensibilidade, né? Sim, é uma coisa que, assim, você vai pegando com o tempo, ele, por exemplo, ele é uma referência hoje pra muita gente, né, se eu não me engano, ele tem mais de 300 mil seguidores no Instagram e por ser fotógrafo, né, ele não é uma pessoa que dá mentoria, não, ele faz o trabalho dele de fotógrafo e ele divulga na rede social dele. Então, assim, ele consegue atrair muita gente porque ele faz o simples com o que ele tem na mão. Legal. Uma boa mensagem pra galera, né, que às vezes acha que é muito complexo e tal, mas você pode ir treinando igual você falou, pega um vaso de casa e começa aí testando, e nunca vai ser a mesma foto, né? Exatamente. E, assim, eu fui começando desse jeito, eu gosto muito de fotografar o centro de São Paulo, quando eu tô, quando eu tô precisando de algo terapêutico, eu vou pro centro de São Paulo fotografar. E eu sempre vou pro mesmo lugar e eu fico observando, assim, eu fico, nossa, o que que eu consigo tirar de diferente aqui do que eu tirei na semana passada? Então, eu observo, eu vejo o que que dá pra fazer ali de diferente, eu olho ali e falo, hum, beleza, se tem, se eu tô enquadrando aqui, sei lá, nessa paisagem, tiver uma pessoa passando por aqui, essa foto vai ficar legal, aí eu vou lá e faço o clique, eu olho e falo, hum, não ficou legal. Aí eu espero outra pessoa passar, talvez se ela passar por aqui agora, aí eu clico, aí beleza, aí eu clico, eu olho e falo, hum, ficou legal, mas não tá 100% ainda. então assim, o trabalho de fotografia, a gente chama essas pessoas de dedo nervoso, né, parece que é algo simples, mas não é, é, aquele olhar, aquela percepção, ela tem que tá muito sincronizada com aquilo que você vai fazer, então se você quer fazer uma coisa que depende de outras pessoas ainda, como é tirar foto de rua, então é uma coisa que você vai ter que esperar, você vai ter que testar, então é um trabalho muito, muito de formiguinha, assim, mas uma hora vai dar certo, né. E paciência também, às vezes a pessoa não olha os bastidores, mas você tirou mil fotos pra chegar naquela que você fala, caraca, ficou genial, né. Exatamente, é, é uma coisa que assim, eu me confundia bastante no começo também, porque a maior parte dos fotógrafos que eu admiro, eu olhava e falava, nossa, como que ele chegou nessa foto se nem, eu já fiz aqui, umas 10 fotos iguais, eu não consigo chegar no resultado dele, às vezes ele também fez 10 fotos iguais, é, é óbvio, com a experiência que ele vai adquirindo, na, talvez na primeira vez que ele vai fazer, ele já consegue a foto, mas a gente que tá começando, é muito difícil de, de você já acertar de primeira, óbvio, acontece, eu já acertei muito de primeira em vários ensaios que eu fiz, e se você me perguntar o que você fez, não sei, mas, realmente é o inconsciente, né? Exatamente, mas o ideal é você estudar o que você tá fazendo, qual que é a sua proposta, você chegar com um roteiro antes e falar assim, ah, eu vou começar com a modelo nessa pose aqui, e depois a gente vai pra essa pose, aí depois a gente vai com uma cadeira aqui, ela senta, a gente testa outras poses, então assim, é uma coisa que vai gerando o seu tempo além do clique, né? Então, parece que é algo simples, mas nunca é. Entendi. Até tá lembrando aqui, acho que de uma foto de Nova York, que é histórica, né? Que acho que é um cara voltando da guerra, ele abraça e dá um beijo na mulher, ficou uma foto super... E eu lembro que o fotógrafo, ele pegou bem na hora, assim, foi um momento de, um pouco de sorte ali, e acabou eternizando, né? Porque foto eterniza, né? É, eu acho legal isso daí, porque assim, foto de eventos, é uma coisa que eu, eu gostaria muito de fazer, por exemplo, eu queria fazer foto jornalismo, né? Mais pra essa linha do lado esportivo, eu queria fazer fotos de futebol, foto de, de outros eventos esportivos, mas a percepção que você tem que ter do evento que tá acontecendo ali, ele é muito grande. A gente vê fotos de futebol hoje que você olha e fala, caramba, como que ele chegou nesse resultado aqui? Sendo que não depende só dele, né? Depende de algo que tá acontecendo ali já na sua frente, e se você perdeu aquilo ali, acabou, não tem. Por exemplo, ah, tá jogando Palmeiras e Corinthians aqui, então, ah, eu não consegui fazer essa foto aqui. Não, perdeu. Acabou, amanhã é Corinthians e Mirassol, então você já não consegue fazer o Palmeiras e Corinthians naquela foto. Verdade. é uma coisa que você já tem que chegar preparado, né? Então, eu acho muito legal, essas fotos de eventos também eu acho bem bacana, essa que você falou do homem chegando na guerra, chegando depois da guerra, ela é uma foto bem icônica mesmo, e se a gente for pesquisar outras fotos assim, que foram tiradas na hora certa, do jeito certo, não são fotos que a pessoa tava assim, ah, ela ó, acontecendo e tirou, não é. São pessoas que elas têm o dom de percepção do que que tá acontecendo, elas conseguem ficar muito ligadas no evento e até pra isso, pra um momento que era muito espontâneo, o fotógrafo, ele tem que tá bem ligado ali no que ele tá fazendo. Você falou de futebol, eu penso na torcida, tem umas fotos de torcedor às vezes chorando, às vezes que passa uma emoção, principalmente quando é num momento de eliminação, acho que uma que eu vi que foi muito legal foi quando o Palmeiras foi pra Série B, muito legal que o Palmeiras foi pra Série B, mas também porque era a pessoa chorando e chorando com um olho ali rosinha e você sente a dor da pessoa, né? Exatamente, tem fotos assim de eventos que, principalmente de torcida, eu, pra falar a verdade assim, o meu hobby eu descobri mesmo fotografando em estádio, né? Eu gosto muito de ir pra estádio e eu sempre tava tentando procurar alguma coisa assim que eu conseguisse fotografar além do campo, né? Porque assim, foto do campo a gente vai ver no jornal, né? E não é de hoje. Você não tá num bom lugar também, Exatamente. Então assim, na arquibancada a gente consegue captar momentos, tem uma foto minha que é no Pacaembu, um jogo do Santos, o Sussantista, e tinha duas crianças, elas, acho que estavam no intervalo, não lembro, e parecia que era um, tipo, um casalzinho, sabe? E eu olhava e falei, nossa, que legal. Aí na hora que eu fui clicar a foto, eles estão se abraçando, eu falei, nossa, que legal. A foto que, ela me fez pensar demais, assim, falei, nossa, realmente, se você tem esse momento aqui, e dá pra guardar ele, então eu vou querer fazer. Então, aí a partir disso, de várias vezes que eu fui no estádio, eu sempre ia ou com o celular já pronto pra fotografar, ou ia com uma GoPro, e falava, não, eu vou captar esses momentos. Então, eu acho muito legal. Mas eu acho que o que é legal que a gente pode tirar de mensagem nesse bate-papo, é que fotografia é muito mais do que você ter a máquina ideal, né, ter o iPhone, ou então você saber apertar o botão ou fazer a edição, mas é você ter a percepção, a sensibilidade, a paciência, e a calma também de ter os melhores, os momentos certos ali, você conseguir absorver o que aquele ambiente tá te passando, o que aquelas pessoas estão te transmitindo. Exatamente. Assim, uma coisa que eu gosto de mostrar pra quem tá começando é que assim, não vão valorizar o seu trabalho. Então, por exemplo, você vai fazer uma festa infantil, você vai falar pra pessoa, ah, essa festa aqui é tanto. Aí a pessoa fala, não, mas eu consigo fazer isso do meu celular. Então, você precisa mostrar pra aquela pessoa que você consegue fazer fotos diferentes dela. Realmente, por exemplo, foto de casamento, foto de, aniversário infantil, tem pessoas que conseguem fazer fotos legais sem estar contratada. Elas estão ali como convidadas, então elas vão conseguir fazer fotos legais. Mas você precisa mostrar que o seu trabalho é diferente. Precisa mostrar que você vai captar um momento diferente. Você precisa mostrar que o seu enquadramento é diferente, o seu olhar é diferente. Então, assim, a gente que tá no começo sofre bastante com isso e às vezes é até motivo da gente pensar, putz, não quero viver disso, é uma área muito difícil, mas assim, falando por mim, você gosta, vai, investe, vale muito a pena. Eu já cheguei a fazer trabalhos assim que, por mais que tivesse aquele, um retorno financeiro bom, eu tava ali simplesmente pelo prazer de fazer fotografia. então, essas coisas, a paixão, o conhecimento e saber manusear as coisas que você tem ali na mão, elas vão te trazer um bom resultado, seja seu celular, seja uma câmera, até que Pix, né, a gente pensa que, putz, não dá pra fazer fotos legais, dá pra fazer fotos legais do que você tiver na mão, desde que você saiba fazer o que você quer fazer. então, eu acho que dá pra chegar em bastante resultado legal, seja com, com qualquer equipamento, seja com qualquer software de edição, você consegue chegar com, com resultados legais. O que você precisa fazer é convencer o cliente de que aqueles resultados legais vão valer a pena pra ele. Por exemplo, foi o que eu falei, em várias, em vários, vamos colocar, na minha infância, nos meus aniversários sempre tinham, meus tios levavam as câmeras, cada um levava uma e a gente juntava todas as fotos no final e via quais eram as melhores. Você precisa mostrar que o seu trabalho é melhor do que aquele conjunto de fotos que vai ter. Hoje é muito mais fácil, vai, se tem 50 pessoas num buffet, as 50 vão ter celular. Então, você precisa mostrar que o seu resultado ele é diferente. E compensa pagar o... E que compensa pagar. Que valor, né. Eu gosto, assim, de olhar muito pro lado da tatuagem também, acho que parece um pouco, né, porque a foto linda da criança de um ano não vai ter outra festa de um ano, né. Exatamente. A criança não vai fazer um ano de novo. Eu acho que eu penso muito nisso na tatuagem, né, porque eterniza, né. Você paga pro tatuador, aí você vai lá e você fala, putz, mas tá caro, mas cara, nunca vai sair da sua pele, né. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco disso da fotografia também. A pessoa vai fazer do celular, vai fazer, mas e se nenhuma ficar uau, né. É, eu fiz fotos de gestante recentemente e eram as coisas que as pessoas me falavam, olha, eu tô fechando com você porque eu sei que é um momento único, eu não sei se eu vou querer engravidar de novo, então assim, é um pacote que eu quero ter pra mim e eu tô confiando no seu trabalho, né. Lógico, a gente teve um briefing antes de falar, as fotos vão ser assim, as fotos vão chegar nesse resultado e aí você consegue mostrar pra pessoa que o seu é diferente, né. Como você falou, tem trabalhos que a gente consegue mostrar que você precisa mais de um profissional do que outros. A fotografia, ela é um campo muito, como que eu posso dizer, ele é muito enganoso porque como todo mundo consegue tirar foto hoje, você precisa ter o jeito pra falar pra aquela pessoa que o seu trabalho é diferente. Assim, eu descobri o meu jeito, talvez a pessoa que tá começando, ela vai ter que descobrir de outro jeito, né. Então, eu acho que é bem legal de tentar, né, a gente passa às vezes como um vendedor chato, né. Então, você tá lá, ah, você vai fazer as fotos com o seu celular de lá, não, mas mostra que, ó, eu tenho esse trabalho aqui, eu tenho isso daqui, você acha que com o celular dá pra fazer isso daí? Aí a pessoa fala, é, acho que não. Então, aí você já começa, a partir dessas aberturas você consegue linkar uma coisa com a outra até chegar a fechar com o cliente. Sim, então o fotógrafo tem que ser um bom vendedor também, acima de tudo, né. Sim, e um vendedor chato, né, porque, principalmente de fotos de casamento, é que casamento as pessoas valorizam mais, né, mas outro tipo de evento familiar, assim, as pessoas não querem mais fazer, não querem mais fechar um fotógrafo, então, eu acho bem legal essa conversa de mostrar pra pessoa que ela, que ela merece mais do que as fotos que ela tá tentando pra aquele momento. Sim, é, realmente. Então, é isso, é focar bastante nessa questão de não esquecer a venda também, porque às vezes você tem fotos lindas, tudo, mas se você tiver medo de encarar o cliente e falar, né, olha, você vai deixar de perder essa oportunidade por causa do, de, não sei, X reais aí, né, vai perder a chance de ter uma foto legal com o seu filho, aquela foto que você vai colocar na, no, no seu trabalho, na mesa do seu trabalho, né, dentro do, o que é o que é o negócio? Da moldura? Da moldura, do porta-retrato. Do porta-retrato, exatamente, né. Minha mãe adora porta-retrato, então ela, ela adora foto, e realmente as pessoas gostam, né, mas a questão de mostrar a qualidade que é superior quando é feita por um profissional, né. No meu começo, eu tinha muita dificuldade de me vender, eu sabia do meu potencial, eu sabia das coisas que eu conseguia fazer, eu sabia quanto eu conseguia, eu precisava, pelo menos ali, cobrar, mas eu tinha, apesar de eu ser uma pessoa mais solta, assim, no dia a dia, mas pra passar essas coisas profissionalmente, eu tinha muita timidez, eu me segurava demais, e se a pessoa falava, ah, eu não vou fechar com você porque tá alta, eu ficava, putz, então tá bom, eu entendo a sua condição, mas hoje, o que eu tento fazer é mostrar pra pessoa que assim, esse valor aqui, ele vai valer a pena pra você. Sim. é óbvio que vai ter cliente que vai rejeitar o seu orçamento e tudo mais, mas tentar ao máximo buscar o melhor daquele cliente ali, né? Sim. Porque a gente pensa, vai, no cliente, mas não é só aquele cliente, se no final do trabalho você vê que você fez um ótimo resultado, aquela pessoa, ela vai te indicar pra várias pessoas, porque, por exemplo, foto de aniversário infantil, geralmente uma mãe de criança de três anos, ela conhece várias mães de criança de três anos. Verdade. Então assim, naquela festa mesmo vai ter várias crianças de três anos, então ali, por exemplo, de dez crianças, se você conseguir fechar mais três aniversários depois, eu acho que já é uma forma de você... Vira uma bola de neve, né? Sim, e aí você vai conseguindo, né? Então, esse caminho pra saber se vender, começar a colocar as caras já no começo, assim, ele é difícil, talvez assim, pra pessoas que sejam mais tímidas, ele é mais difícil ainda, mas vale a pena insistir e ser um pouco chato ali. Sim. É, não pode ter medo, né? Exatamente. Tem que colocar a cara pra bater mesmo, é o que eu sempre falo pros meus alunos, assim, é a questão de não olhar os nãos, né? Sempre vai ter mais não que sim, mas você prefere, por exemplo, receber cinquenta nãos e fechar dez trabalhos, ou receber dois nãos, mas fechar um trabalho só. Então, o quanto mais nãos também, mais sim você acaba recebendo, porque mais você tenta, né? É uma parada que eu tinha muito receio, assim, também, que eu não conseguia divulgar, por mais que as pessoas saibam que eu sou fotógrafo, mas assim, você não vai conseguir fechar um trabalho só porque você é fotógrafo. Você precisa mostrar pra pessoa, precisa falar pra pessoa o que é que você faz, você precisa mostrar pra pessoa o resultado que você consegue chegar, precisa mostrar pra pessoa o que que a sua profissão vai ser importante pra ela. então são várias coisas que a gente vai aprender, eu acredito que ainda tô aprendendo, né? A forma com, como tratar o cliente ali antes de fechar. Mas, são coisas que a gente vai percebendo a cada vez que a gente vai conversando com o cliente. Sim. Então, se a gente ficar sempre na mesma assim, putz, e aí fecha comigo? Não, putz, então beleza. A gente não vai sair do lugar. Sim. Esperar a boa vontade da pessoa, né? Exatamente. E às vezes, ela até esquece de você e fecha com outra, e você deixou de fechar com a pessoa porque você ficou moscando. no meu começo também, eu tive muito problema, mesmo comigo, assim, né? Porque eu olhava pessoas próximas a mim que divulgavam o meu trabalho, aí dava duas, três semanas, fechava um ensaio fotográfico com outra pessoa. Falei, nossa, mas a pessoa me divulga, tipo assim, não é uma pessoa que ela só sabe que eu sou fotógrafo. Não, ela sabe porque ela me segue, ela compartilha os meus posts, e aí ela foi lá e fechou com outra pessoa. Eu fiquei sem entender. Aí, por muito tempo, eu culpava a pessoa, né? Sim. Mas aí, depois de um certo tempo, eu pensei, não, o que será que eu fiz de errado pra não fechar com essa pessoa? E aí, a partir disso, a gente vai tentando ou recuperar essa pessoa que fechou com outra pessoa, ou a gente vai tentando melhorar pro próximo cliente, né? Sim. Porque, se a gente tiver as mesmas atitudes e ter a cabeça dura ali, eu acho que vai ser complicado de sobreviver nesse mundo, né? Não, o que você falou é pura verdade e a galera se recusa a aceitar, né? Que a culpa de, eu também vendo meus produtos, a culpa sempre é nossa, a gente tem que puxar a culpa pra gente. Porque senão a gente fala, ah, o cara achou caro, putz, é ele que não valoriza meu trabalho. Exatamente. O cara fechou com outro, ah, dane-se, o problema dele que não fechou comigo. E a gente acaba terceirizando a culpa e quando a gente não fechou nenhum, sempre por culpa dos clientes, né? A gente tem que assumir e falar, ah, não, se não tá fechando, eu tô errando. Se ele não tá entendendo por que esse é o meu preço, eu tô errando, né? Se eu não tô divulgando o suficiente, eu que tô errando. Então, a gente consegue ter mais controle quando a gente assume a responsa. Eu tô tentando ao máximo colocar a responsabilidade em cima de mim, né? Nessas horas, tentando assumir a culpa na maior parte, a minha mãe, se ela for assistir isso aqui, ela vai falar, nossa, você assume culpa agora? Mas não, eu tento assumir culpa nesses momentos assim de falar, não, realmente, se não fechou esse trabalho aqui, nem sempre é culpa do cliente. É óbvio que assim, conforme a gente vai trabalhando bastante, a gente vai ver que um cliente ou o outro tem a responsabilidade, mas a maior parte de não ter um retorno financeiro é por conta da gente, porque muitas vezes a gente se sabota, a gente fala, putz, eu não tenho capacidade de chegar nesse cliente aqui, ou fala, putz, eu não consigo fechar esse trabalho. Consegue, consegue. Medo da rejeição. Exatamente, medo de rejeição. Eu tinha muito esse medo de rejeição também, porque eu olhava a maior parte dos meus trabalhos, minhas fotos, e eu falava, não, eu não estou gostando disso aqui. Então, eu olhava e falava, hum, está faltando alguma coisa. Aí eu mostrava para outra pessoa, a pessoa fala, não, mas está legal. Mostrava para outros amigos fotógrafos, falava, não, mas está bom. Eu falava, beleza. Aí eu olhava de novo, falava, hum, não gosto. Então, isso também me travou para eu saber me vender. Então, eu estou tentando ao máximo, assim, tirar essas coisas ruins que cercam o trabalho para tentar fechar cliente, né, que é o mais importante hoje. É, vencer esse perfeccionismo também. Sim. Porque a gente tem isso, né, o olhar do criador, né? A gente sempre olha e fala, putz, mas podia ficar melhor. Aí a pessoa fala, mas cara, é como, né, a gente fala, podia, né, acho que se eu tivesse feito assim, assado, a gente fica nessa busca que não existe, né? O bom é que, assim, a gente que trabalha com criatividade de segunda a sexta, a gente consegue melhorar nos próximos, né? Mas o problema é ficar preso naquele ali, falar, nossa, eu consegui melhorar aqui, mas aquele ali que era importante, quer ver, teve um, uma vez eu fui fotografar um show do Pericles, e eu achei muito legal a experiência e tudo mais, mas eu saí de lá com a sensação de que eu não tinha feito nada, sabe? Porque eu estava numa posição ruim, e daquela posição ruim eu não conseguia me movimentar, então eu fiquei muito chateado na hora que eu saí, falei, meu, foi legal, porque foi uma experiência de fotografar alguém que eu gosto, alguém que eu admiro e tal, mas eu estou com a impressão de que eu saí daqui com 300 cliques e nenhuma foto. Aí, depois de um tempo que eu fui começar a ver as fotos, e aí as fotos ficaram realmente legais, mesmo de lugares que eu não estava satisfeito ali, mas é uma coisa que eu levei tempo ali para psicologicamente perceber que foi legal, porque se dependesse, assim, se fosse só por mim mesmo, eu ia estar remoendo esse evento até hoje, e falar, não, eu tive a oportunidade na mão e não fiz uma coisa legal. Entendi. Muito legal, tenho certeza que o pessoal vai extrair muitas dicas aí, e aproveitar bastante esse nosso bate-papo para engrenar, colocar as caras com coragem, com confiança, para realmente fazer acontecer o que estão buscando, muito obrigado, Evandro, por ter aceitado esse convite novamente, por ter conversado aqui, passado um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Eu que agradeço. E é isso, se você gostou, dê seu joinha, se inscreva no canal, acompanha lá, Evandro Justino Fotografia, no Instagram, para dar uma olhada nas fotos também, e se for da região, aí contratá-lo para tirar fotos e fazer um trabalho legal, né? Valeu. E assim, região São Paulo, ABC, qualquer canto, eu estou. Para qualquer evento também, eu estou. Se chamar para fazer velório, eu faço também. Pois é, momento único, né? Exatamente, pagando, né? E inesquecível também. Inesquecível. Beleza. Obrigado, e até a próxima. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.